Música Bancada Fertilinha e Parlamento Nacional alega o governo da CIA, falha e a promessa lá um ato sidero nulo, também entidades relevantes para a capacidade de rodizar a eleição de soco. Primeira vez é Timor-Leste, Macan, Italao e a eleição Ida-Nebe, Ita, em vez de Labaon, Ita, Bafalicotu. O que é referente a situação difícil de Ita, Ita, acomoda ou ensama que eleição é lá ou acumada que não é a gestão de pediaca. Coitado, Ida-Ne, antes de Lá-Lima, mas bem, saída é o que acontece no terreno. Há lo con que é uma eleitora, se ela tem que, ah, me ia baucau, bahu, ninia, to horcegmo, se é halofale, eleição na fatim. É uma ministra da SUMICNAR da Laruona, Inhamos, ex-diretor-geral. Ela tem que haveria falta para sábado e também tinha que colaborar com o sabrote. Afinal, sabrote, não é referente a Ita, bócau, não é o governo. Não é, ela é oza, a mim, me inventou ali a fã. Ita, bócau, não é o espaço adiça, só que ela senta, só que ela colheia pela bancada do governo, então não, não, não tem. Mas é outra, a gente vai sentir. O governo não tem falha, não tem falha, não tem falha. O governo não tem falha, não tem falha, não tem falha. O governo não tem falha, não tem falha, não tem falha. O governo não tem falha, não tem falha, não tem falha. O governo não tem falha, não tem falha. O governo não tem falha, não tem falha, não tem falha.